E aí rapazalinha do canal, rapaz, tá um frio aqui, nublado Calma aí mexendo de novo, vou dar só mais uma lixadinha ali, coisa básica, não tem muito o que fazer Eu olhei ali, não tem muita rebarba, igual eu achei que tinha não Só tirar mesmo ali, dar mais uma lixadinha com as duas lixas pra tirar da consciência e montar E ver se aguenta dessa vez, é que as vezes, de repente tá com alguma folguinha De repente ficou mesmo um rebarbinho, as vezes até a gente não sabe aí, de repente Como eu falei, eu vou trocar a válvula de alívio ali, pra ver se a válvula não tá com problema Porque as vezes a válvula não tá lubrificando direito Que creio eu que não é por causa daqueles sinalzinhos que tem ali que comeu a bronzina não Por que que eu digo isso pra vocês? Porque é só marca visual, você passa o dedo, você passa a unha assim Você confere bem mesmo assim, com bastante precisão ali Pra ver se tem, você não sente ressalto na peça, a peça tá lisinha São só marcas mesmo Mas pro desencargo de consciência eu vou dar mais uma lixada Igual eu fiz da outra vez, quem acompanhou os vídeos viu aí Dar mais um capricho E montar a outra de novo Aí eu vou trocar a válvula de alívio que ela fica atrás aqui Se eu consigo mostrar aqui Ela fica ali, tá vendo lá a cebolinha do óleo? Ela fica atrás ali, tem que arrancar essa peça inteira Daqui com esse conflito de água com tudo aqui Pra rotativa ela fica atrás aí Ruim de trocar aqui, meu Deus do céu Mas aí eu vou trocar ela Tirar a válvula, trocar Pra ver que eu tô achando que o problema desse aqui Não é que não tá Não é por tá arriscado não É porque eu acho que a pressão de óleo desse caminhão tá meio baixa Ele tá chegando Quando ele esquenta ele chega no 2 Entendeu? Eu acho que é baixo o 2 de pressão Acho que tinha que ser mais Entendeu? Aí é onde não tá lubrificando direito o primeiro cilindro E acaba acontecendo isso Porque geralmente na subida, né? Na subida, tende o óleo a correr pra trás Sei lá, imagina eu que seja isso E tentar pra ver Se começar a bater de novo Porque eu sinto lá dentro Se começar a bater de novo Vou trocando até o de Que sobrar uma verba aí Pra gente poder arrancar esse motor daqui de baixo E mandar fazer Alguns casos a gente faz aqui, dá certo Porque às vezes estraga pouco e tal, né? Enfim Talvez a olho nu a gente não perceba, né? Mas talvez deve ter estragado muito Deve ter baixado medida E esse serviço aqui não resolveu Mas pelo menos resolveu pra tirar do prego, né? Pra tirar do prego resolveu Fui, voltei Se tivesse dado problema na estrada de novo Era assim É só arrancar o kart O kart é rapidinho É meia hora você tira o kart Troca bronzinha Botava outro E continuava a viagem E dá pra se socorrer assim, né? Então saindo do prego a gente consegue sair Beleza? Agora eu vou lixar mais um pouco aqui Já volto pra vocês aí Já eu tiro ali Pra mostrar pra vocês ali Como é que tá ali Vou lixar mais um pouquinho Aí, ó Tirei a lixa agora Vou mostrar pra ver Se eu consigo focar Pra mostrar pra vocês Na câmera e na filmagem Isso é totalmente diferente Acho que na filmagem Por causa do brilho Isso aí é totalmente riscado Mas não tá tão assim, né? Não consigo focar direito Ó Na filmagem parece tudo riscado Mas não tá não Isso aqui é por causa do reflexo As únicas marcas que tem Nesse canto aqui Tá vendo? Ó lá As marcas aqui Mas você passa o dedo Você não sente nada Nada, nada, nada Só o desenho mesmo Ó Agora esse sinal aqui Essas manchas aqui É por causa do brilho do flash Mas não tá manchado assim, não Ó Você passa a monta perfeita Tá perfeitinho Mas Dá mais um capricho aqui Nessa boca desse negócio Talvez esteja arranhado aqui A modificação Aí no vídeo tá aparecendo Muita marca Piazada Por causa do reflexo Do flash Mas não tá assim não Se você olhar o olho nulo aqui Tá perfeito É que O reflexo da câmera Dá muita mancha Mas eu vou dar uma monta lente Nessa beirada aqui Que é onde eu tô vendo Que tem essas marquinhas aqui Onde dá pra sentir Alguma coisinha aqui Vem aqui Você sente alguma coisinha Vai muito pouquinho Dá mais um talento E vê como é que fica Olha como é que é o esquema Eu pego uma lixinha Uma lixa dessas lixas de ferro lá Aí eu corto a tia Tá vendo Jogo um óleo de iso nela Bota ali Olha como é que já tá De pó de ferro Que lixou Lixinha 400 E esfregar Tem a outra Tem a outra cortada Vou botar já a nova Logo Tá perdendo tempo Boa Beleza Mas eu mostro pra vocês Montando aí Tchau 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 Tchau